Nós vamos tentar apresentar hoje para vocês uma Akai Auto Retorno AP 100C É um equipamento que não é muito comum de se encontrar É um equipamento muito bonito Ele está com uma shell bonita original, a Akai A gente vai ver que ele está com cápsula e agulha da Akai Então é uma shell que já vale um bom dinheiro Se a gente for pensar assim, em questão de valores Mas olha esse braço em S, muito bonito O peso é realmente muito lindo Tem a trava aqui, a trava do braço funcionando A base que segura também, muito bonita Os botões, quer dizer, dá uma picape muito bacana Olha, para quem conhece, sabe que é uma marca de qualidade Tem duas rotações, 45 e 33 A gente vai ver aqui, a parte traseira Tem os cereais, as etiquetas Tudo muito bacana Uma picape bonita realmente, toda prateada, cinza Tem alguns detalhes nas quinas aqui Um descascadinho, desse é o revestimento Isso é muito comum acontecer Não está danificado, a madeira não está esfarelando Simplesmente descascou um pouquinho nos dois cantos Só que a pessoa que tenha, deseja arrumar, não é muito complicado Aqui é um aparelho bonito, realmente muito bonito Vamos ver, é um aparelho semiprofissional Aí tem a tampa, a tampa eu não coloquei aqui Que é justamente para vocês poderem apreciar bem o aparelho Mas a tampa é muito interessante Ela é de fácil encaixe Ela encaixa Já está encaixada A tampa está bonita Poucos arranhões, é muito comum O aparelho é muito antigo Então na luz dá para ver que tem alguns arranhões realmente Mas é um aparelho difícil de encontrar É um aparelho assim que pouca gente tem A gente vai ouvir um pouquinho Do som dela aqui Um disco aí Quem me conhece já sabe que Eu gosto do Atlético A gente vai ter a trava de segurança Funciona A gente já levanta o braço aqui Ela começa a rodar A gente vai entrar A gente vai brincando Aí ela baixa sozinha, é bem gradativa, eu vou ligar o amplificador, não tinha ligado o amplificador, a tampa não está segurando aberto, vou baixar, olha o som desse equipamento, o prato está muito bom, a agulha está boa, tem proteção de agulha, proteção acrílica, o aparelho é muito bonito, olha o mais som, o som dessa geração é milionária, mas eu não consigo nem fazer isso, eu não consigo nem fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E aí E aí E aí Então, como vocês viram, tem as borrachinhas originais aqui, olha, um encosto acrílico na base, os dois lados, como eu já falei, a tampa não está segurando aberto, então a gente segura aqui, põe o disco e depois abaixa, né? Agora vamos testar o retorno dele e ver como é que está, né? A gente levanta ele, vai até a última faixa e abaixa novamente, vamos ver aqui como é que está. Está retornando, desligamento automático funcionando, tá? Aqui, como eu falei para vocês, tem uma proteção da agulha acrílica, tá? A gente vai trocar a linha, para desligar o aparelho. Ah, nós podemos ver que tem também a regulagem anti-skating aqui. Bom, é um aparelho completo, né? Vai sair por um preço muito bom. É um aparelho bem exclusivo, não é todo mundo que tem um aparelho desse, não. Tem muita carinha aí no mercado, mas essa aqui, a P100C, não é tão comum, não, tá? Uma boa sorte para vocês, boas compras, um grande abraço mais uma vez. Obrigado.